Boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui direto do Instagram da Chica Chicó. E aí eu quero saber de vocês quem foi que participou, quem foi que assistiu a live do Clube de Artesanato da Cidas Progresso. Oi, Cláudia, boa tarde! Oi, Fran! Um cheiro, Fran! Francisca Bento na nossa live! Fran, eu vou te mandar outra camisa, tá? Que eu senti que aquela ficou um pouquinho apertadinha nitu. Eu sei que você estava querendo só mostrar que estava feliz, tá? Mas eu vou assim que regularizar aqui. Oi, Mari Lúcia, Reis, Coutinho, Cláudia, Regi Laços, boa tarde, Rafaela. Um cheiro e... Ai, eu queria... Júlia e Francisca, você perguntou, Francisca, se eu poderia postar o vídeo dela? Não! Você não perguntou, não? Oi, Aline! Ô, Francisca, eu queria saber se eu posso postar seu vídeo. Depois você me diz. Você manda mensagem pra gente no zap. Se eu posso compartilhar seu vídeo com o pessoal, tá? É... Um cheiro fofe. Eu não vou ensinar laço nenhum hoje, não, Cláudia. Oi, Mari B... Mari B Laços. Devani, Tânia. Oi, Tânia. Tânia Laços de Princesa. Tia Soraia, um cheiro. Pastora, um cheiro. Lacinhos da Tina, um cheiro. Teodona de Laços. Eu não sei, acho que... Lacinhos da Tina. Ateliê da Elô. O kit da Elô tá chegando. Um cheiro. Então, vamos lá, gente. Gostou? Minha irmã vende, tá? Minha irmã também tem uma tie-dye que tá em alta. Então, quem gostou... Ai, o buchinho. Quem gostou pode entrar em contato com a minha irmã, Shibibi Viviana, que ela tá vendendo essas camisas aqui, ó. Essas camisetas aqui. Ela é minha irmã que vende, tá? Então, é... Oi, Luchinho das Anas. Um cheiro. Tá em Recife já, tá? Assim, nós tá, ó. Nós tá curiando. Até chegar aí na Paraíba, né? Vai chegar assim. Oi, Mara. Um cheiro, Mara. É... Deixa eu ver ali se é Daiane Rodrigues. Entrou na o salário. Será que é Daiane cliente? Será que é Daiane de pão? Não sei. Júnior, a gente tá devendo o quê pra... Pra menina de pão? A de pão? Hã? E trocar o arco, né? É, por quê? Nada, não. Porque eu acho que ela entrou aqui na live. Eu acho, não tenho certeza, não. Tá. Kátia Barros tá na nossa live também. Ela mesmo. Ela mesmo. E aí, é... Meu contato... O meu nome é Shirley. Moro em... Sar... Sar... Sar o quê? Sarcedo. Sar... Sar... Zedo. Manda abraço pra minha irmã Graciele. Embrumadinho. Um cheiro. Um cheiro, Micarla. Um cheiro. Eu falei nela. Eu vou até excluir a live. Viu, Daiane? É... Como é que tá sendo o horário aí, Daiane, da pizzaria? Depois você comenta pra nós aí como é que tá sendo esse horário da pizzaria. Já que as coisas... O normal não é mais normal, né? Então, e aí? Como é que a gente vai fazer pra comer pizza de noite, Daiane? Eu espero que passe rápido isso, né? Porque... Não sei. Oi, laço personalizado. Não é não, Francisca Bento? E a pessoa quer comer pizza. Bora lá. Eu quero pizza de pão. Quero nem saber. Hum. Até as dezoito, então... Ô, mudou o horário. A vida fazer o quê? Né? Aí. Mas vamos lá, gente. Oi, Chica. Me manda um cheiro. É de laço boutique. Um cheiro. Fiz o laço agora que eu aprendi com você. Ficou lindo. Amei. Você é mil. É... Mas vamos lá. Pois é, Daiane. Eu... Olha... Eu prefiro não comentar, entendeu? Mas dizer pra você que eu tô satisfeita. Eu não tô, não. Sabe? Porque a gente é acostumado a comer pizza à noite, né? Então, assim... Depois das seis é a hora que a gente quer comer pizza. Então, se a gente não pode sair pra pegar a pizza... E vocês não podem entregar a pizza... O jeito é a gente criar um aparelho de teletransporte. Né? Então, vamos ver aí se a gente consegue fazer um aparelho de teletransporte. Pra gente teletransportar essa pizza aqui pro ateliê da Chica. Né não, Doce Infância? Né não? É... Né não, Isabel? Mande sim. Né? Então, assim... Tá... Olha... Né? Manda um beijo. Sou de Presidente Dutra, Maranhão. Tá? É Xibibi, minha irmã. Xibibi Viviana. Tá? Ó. Xibibi Viviana. Que vende a camiseta. Né? Então, vamos lá, gente. Eu quero saber quem foi que assistiu a live no Clube da Artesanata Citas Progresso. Quem foi que aprendeu a fazer o lacinho de Ione. Tá? Quem é que sabe aí agora que lacinho de Ione é esse? Fui no Tororó, beber água, não achei, encontrei com Patti Lassarote e trouxe ela. Não deixei tu lá, não. Não é? Então, é... É... Um cheiro mimos da Alana. Então, aqui, ó. Ateliê da Elô tava na live. Tá? Quem mais tava na live? Francis Meire tava na live. Tá? Quem é de Presidente Dutra? Quem é de Presidente Dutra? Deixa eu ver aqui. Não sei, não. A menina falou, mas eu esqueci. Beijo, mimos da Alana. Beijo pra sua mãe. Rosimar. Beca, modas e acessórios. Então, gente, vocês gostaram? Eu quero saber quem gostou do lacinho de Ione. Se alguém ficou surpresa. Quem foi que acertou? Entendeu? Bauru, São Paulo. Então, assim, eu tava na live e aí eu quero saber o que vocês acharam do laço. Era aquele laço mesmo? Vocês se surpreenderam com o laço? Porque eu deixei vocês curiosas, né? O laço de Ione, ele é R$15, tá? R$15, e com a coroinha depende do lote e do preço que eu pagar na coroinha. Então, por enquanto, com a coroinha, ele fica R$20, tá? Por causa do preço que eu paguei na coroinha e tem a mão de obra também. E minha neta tem Instagram, Isabel? Eu nem tô sabendo. Ó, Francis disse que não imaginava que era ele. Vivi Artes amou. Regis também. Pastora também gostou. Diz que é perfeito. Moça Bonita Artes. Tá? Amo todos os laços, Chica. Amei. Fica lindo pra adulto também. Fica lindo pra adulto também. Deixa eu tirar esse daqui, que é o gravatinha, ó. Esse aqui é o gravatinha pequenininho. Tá vendo? Ó. E aí, meu Deus, eu tô no sentido da pizza. Ô, meu pai do céu. Ô, senhor. Então, ó. Tá vendo? Sem pulseira, tá? Sem pulseirinha. Ó. Tá? Então, tá aqui. Olha como ele é lindinho e rapidinho de fazer. Tá vendo? Ó. Lindinho. E aí, tem os clássicos, né? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar eles aqui. E mostrar pra vocês. Ó. Olha como é lindo ele. Com a organza. Olha, gente. Cliente pode tirar print e encomendar com o Júnior, tá? Eles não estão vendidos. Estão aqui à pronta entrega. Ó. Tá vendo? Ó, lindo. Não. Está disponível no Clube de Artesanato das Citas Progresso. Uma live que nós fizemos hoje. Aí você só faz assim na hora que você for tirar foto. Pra ele ficar bonitinho. Ó. O rosa bebê. Olha o vermelho. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui o vermelho. E o 1365. Ó. Esse aqui é o 1365. Tá vendo? Ó. Lindinho. Aqui a combinação da organza com a fita de gorgurão. Como eles ficaram lindos. Aí deixa eu colocar eles aqui. Aí... Ui, meu Deus. Que susto. Aí tem ele assim, ó. Com a fita estampada da linha Glitter da Progresso. Tá vendo? Ó. Tá? E assim. Mas vamos lá. Amanhã... 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 A gente tem a live da... Na... No Instagram da Pintando e Bordando. Então... Vocês não podem esquecer do nosso encontro amanhã. Então amanhã às 15 horas. A nossa live vai ser aonde? No Instagram da Pintando e Bordando. Tá? Então... Qualquer pergunta que você quiser fazer. Se você quiser tirar alguma dúvida. Que... Né? Vai lá no Instagram da Pintando e Bordando. Manda mensagem pra equipe da Pintando e Bordando. Tá? Pra eles selecionarem as suas perguntas. E a gente tá aí respondendo na nossa live. Que vai ser amanhã. Às 15 horas. No Instagram da Pintando e Bordando. Lembrando também. Que quando for na quinta-feira. Vai ter o sorteio da Pintando e Bordando também. São 300 reais em materiais. A sua escolha. Então... O sorteio tá rolando no Instagram da Pintando e Bordando. Você vai procurar a foto oficial. Que tá lá no Instagram da Pintando e Bordando. Pintando e Bordando. Eu vou compartilhar hoje. É... Essa foto. Esse stories. Então vocês podem procurar no meus stories também. Que vocês vão encontrar o... O poster do sorteio. Né? O sorteio vai ser quinta-feira. Então corre. Porque ainda dá tempo de você participar. Gente. São 300 reais em materiais. A sua escolha. Cês não tão entendendo. São 300 reais em materiais. A sua escolha. Tá? Então não... Oi fita de amor. Um cheiro. Gostaram da minha camiseta? Pois é. Vocês vão gostar mais ainda da camiseta. Que eu vou estar utilizando amanhã. Na live da Pintando e Bordando. Tá? Então não percam. Cês vão ver outra camiseta de lacinhos. A coisa mais linda do mundo. E lembrando também que dia 30 encerra, tá? O cupom de indicação da Infinita Usina da Arte. Então você aí que ainda não comprou seu brilho fixe. Não comprou as tags. As tags. Os sinalizadores. Corra pro site da Infinita Usina da Arte. Que é infinito.ua.com.br. Não. É tudo junto. Não sei. Cê vai lá no Instagram da Infinita Usina da Arte. Acesse o site. Cê vai usar o cupom de indicação CCM. Que é Chica Chicó Mari Lúcia. E aí você vai estar participando de um sorteio todo mês. Tá? Você colocando esse cupom de indicação. Você tá concorrendo todo mês a um kit de brilho fixe. São três. Tá? Você vai escolher. São três brilhos fixe. O fixador e o brilho fixe. E sem tags e sem finalizadores. Então vocês conseguem montar. Ó. O que é finalizador Chica? Finalizador é esse bichinho aqui do meio. Tá vendo? Ó. E tagzinha. Tagzinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma tagzinha aqui. Deixa eu pegar uma pulseirinha aqui com tagzinhas. Aqui ó. Tagzinha. É isso aqui ó. Que a gente coloca. Tá vendo? Ó. Nas pulseirinhas. Tá? Deixa eu ver se eu acho. Outra aqui. Não tem não. Nossa gente. Já acabou as pulseiras com tag. Maria. Acabou. Tem essa aqui já. Ó. Tá vendo? Essa daqui é transparente ó. Essas aqui são tagzinhas. Tá? Infinito.ua Tá? Só ir no Instagram. Então o cupom de indicação é CCM. Tá? Você vai acessar o site. Fazer sua compra. Colocar o cupom de indicação. E aí você já vai estar concorrendo todo mês a esse kit maravilhoso. O kit de brilho fixo. E o kit, né, das tag e dos finalizadores. Tá? Agora deixa eu mostrar o laço de One na minha cabeça. Ó. Esse aqui é o laço de One. Ele é uma ótima opção pra adulto também. Ó pra esse aqui. Olha. Olha. Tá vendo? Ó. E agora eu vou mostrar esse aqui que é o da Branca de Neve. Esse aqui é a sugestão. Ó. Tá vendo? Ele fica no meinho. E olha. Gente. Olha como eu fico linda com esse laço. Meu Deus do céu. Olha pra isso aqui. Tá vendo? Ó. Olha. Tá vendo? Maravilhoso. Ó. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? E aí, igual eu falei no clube, né? Você pode pegar uma coroinha dessa daqui. Tá vendo? Essa daqui tá preta. Já tá oxidada. E aí, se você colocar ele aqui no meio, olha que coisa rica e chique. Tá? Deixa eu colar ele aqui pra vocês verem. Pera aí. Pronto, agora você engancha aí. Ó. Deixa eu pegar ele aqui, pegar a coroinha. E deixa eu colar a coroinha aqui sem... Sem medo de ser feliz. Pera aí. Só pra vocês verem aqui como é que fica lindo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu cortar. Ui. Tão bem? Se machucaram, não, né? Vocês caíram, foi uma quedinha de leve. Deve ter danificado só a testinha. Só um galinho na testa. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo escapou. Deixa eu ver aí. Tá todo mundo bem? Amém. Ó. Tá vendo? Olha. Ô, coisinha fofa. Mas você ficou mais linda ainda, Chica. Olha que coisinha fofa, gente. Ó. Tá vendo? Jati Ceará. É quase jataí, né? Costura. Um cheiro. Ó. Então, assim, maravilhoso. Então, o passo a passo dele tá disponível no Clube de Artesanato da Cidade Progresso. Tá? Ó. Você não tá podendo cair não, Tânia? Então, segura, Tânia. Não, Rosilda? Oi, Érica. Um cheiro, Érica. Oi, Cristina Rússia. Um cheiro. Ó. Cristina Rússia mandou um vídeo pra mim ralando cajá. Ó. Tá vendo? Que maravilha. Mossoró, Rio Grande do Norte. Beijo. É... Maria. Maria, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mimos. Esse da Lara. Beijo pra tu. Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Coisas de irmãs. Maísa, acessórios infantil. É... Natal, Rio Grande do Norte também. Ale Artes em Laços. É... Cida Ateliê de Costura. Um cheiro. Renata Floripa. Odete. Márcia Rockenbach. É... Mogi das Cruzes. São Paulo. Princesa de Laços. Soraia. Mara Tassiana. Odete. É... Mimos da Alana. Vitória Laços Oficial. São Vicente. São Paulo. Um cheiro pra vocês. Ita Laços. Floripa. Ismaiana Delicadeza de Menina. São Luís Maranhão. Francisco... Francisco Bento. Que eu só chamo de Francisco. Francisco Bento. Um cheiro, Francisca. Vera Cruz. Um cheiro. Fitas de Amor. São Paulo. Tá um cheiro. Então tá aqui, ó. É uma ótima opção. Como eu falei pra vocês. Eu já fiz ele. Pra festinha de aniversário. Da Branca de Neve. E das Princesas. E do... Do... Da Alice no País das Maravilhas. Tá? Então assim. Eu vou fazer mais pesquisas. Pra ver em que tipo de aplicações. A gente pode tá fazendo ele. Tá? Porque é uma ótima sugestão de lacinho. Pra você fazer. Ó. Branca de Neve. Ele fica um tamanho ótimo. A Alice no País da Maravilha. Ficou ótimo. Então assim. E eu combino ele assim. Tá? Eu acho que vocês já viram as postagens dele. Aqui no meu Instagram. É... Princesa Sofia. Lilás. É... A Bela. Da Bela e a Fera. Amarelo. Aí vem... Bela. Adormecida. Rosa. Cinderela. O azul clarinho. Sabe? E por aí vai. E aí a gente vai combinando. Porque a coroinha... Então aqui por exemplo. A coroa prata. O... O laço lilás. Princesa Sofia. Entendeu? Ele amarelo. Com a coroinha dourada. Bela. Ele rosa. Com a coroinha dourada. Já vai ser quem? A... A Cinderela. Né? É Cinderela? Não. Cinderela é azul. É a Bela. A Aurora. Da Bela Adormecida. Entendeu? E por aí vai. Você vai usando a sua imaginação. A imaginação da sua criança. Né? Do seu cliente. E aí você consegue fazer várias combinações. E ainda mais se você conseguir combinar com as pulseirinhas, gente. Com as pulseirinhas fica muito lindo. Fica 10. Olha pra isso aqui. Olha que show. Então você pega esse lacinho. Faz uma pulseirinha de maçãzinha. Tá? É... Já fica o quê? Um kit branca de neve. Se você coloca a Bela com uma rosinha pendurada. Já fica o laço da Bela. Ou então... Vários itens que tem no filme, né? A lista no País das Maravilhas. Você pode combinar com coelhinho. Com relógio. Com infinidade de coisas. E outra coisa também que eu vou fazer pra vocês. E que vocês vão ver. É ele com a estampa da banda... Nye... 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 Entendeu? Que eu vou tá fazendo o pingentinho. A pulseirinha. Com o lacinho. Cadê o lacinho? Aqui. Ó. Tá vendo? Ele vai ser... Que foi que cê riu? Nada. Nada. Fala o nome aí. Eu não vou falar não. Só uma vez. Não. Cê tá caçoando de mim, Júnior. Tô não. Tá sim. Tô fazendo de você. Para de ficar fazendo isso. Eu tô ao vivo. Nem as meninas que tão me assistindo tão me pirraçando. Cê saiu de lá pra vir rir de mim, véi. Não, não. Vim aqui pra poder pedir você pra falar o nome da banda. Não tem nada de caçoar de você. Cê tá rindo de mim. Eu tô... Não. Quieta. Ó, eu esqueci até o que que eu ia fazer. Ia falar o nome da banda. Na Inágue. Falei. Pois é. Então eu vou encerrando a live, tá? E vou seguir minha vida. Entendeu? Tá? E aí quando cê pegar o laço com o kit pronto pra vender, aí cê vai vir pedir pra eu falar o nome da banda. Tem que falar o nome da banda? Não vou falar não. Vou falar mais não. Eu vou te mandar o áudio do marido de Gisele, de Tiago. Ele ensinando a falar o nome da banda. Aí cê aprende com o Tiago. Mas eu já aprendi. Viu? Ô, gente. Eu sei falar, eu sou um nome da banda. Ai, ai. Vai lá. Eu vou mandar o áudio que Gisele mandou pra mim. Aí eu mando pra... Não sei. Não sei. Um cheiro pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau.